Bom, fizemos um desvio, estávamos indo para Pamplona, aí o GPS deu uma demorada para a resposta, a gente acabou entrando em uma saída errada, viemos, aumentou a quilometragem de 88 para 100, não, de 77 para 96 quilômetros. E a gente resolveu dar uma parada, relaxar um pouco, olha o lugar que a gente achou. Olha que delícia de lugar. E o importante é manter a calma, que não foi muito o que aconteceu depois que a gente errou o caminho. Ah, claro, você errar o caminho sai xingando todo mundo, ainda mais que a gente acabou saindo por um caminho que o GPS indicou que tinha pedágio, foi 1,90 e pouco, a micharia, mas mesmo assim você sai do planejado. Aí a gente parou. São 3 horas da tarde, a gente ficou meio que indo e voltando até decidir aonde a gente ia ficar. Mas eu acho que vai ter sempre, o resultado é sempre bom para a gente. Então a gente acabou vindo cair numa praia espanhola, pertinho de San Sebastián. A gente ainda está no litoral que vai rumo Galícia, né, conhecer um pouco essa área. Não fomos lá ainda, porque agora que a gente vai almoçar. Sim, é uma área de serviço. No Parque Forná a gente estava falando 3 euros, mas aqui não tem cobrança nenhuma. Eu acho que acabaram tirando a cobrança, isso acontece. Pela sorte nossa, o pedágio acabou saindo por conta da cidade. E nós vamos tomar um vinhozinho, relaxar, para esperar ver como é que funciona aqui o esquema. É, a gente sempre fica umas horas aqui antes de sair fazendo turismo. Mesmo porque aqui é permitido ficar dois dias, então se correr tudo bem à noite, a gente fica dois dias aí e conhece bem a cidade. É isso aí. Bom, agora vamos aproveitar que está sol, vamos conhecer aqui a praia, visitar essa praia, né? Parece muito bonita. Previsando só hoje o dia inteiro. E olha onde nós dormimos, ali embaixo da ponte, ó. É. É, tá vendo? Essa vida de morador de rua, morando embaixo da ponte. É, mas olha o nosso quintal, onde nós acordamos. E esse é o nosso quintal. Um terreninho pequeno, com os barquinhos parados aí. Ali tem um condomínio residencial. A região é muito bonita. Então, e aqui tem um camping, ó. Esse é o camping da cidade. Aqui é a parte litorânea, né? Depois a gente vai lá no centro histórico mostrar pra vocês. Ó, o motel. Essa é a praia aqui de Ório. Nós estamos na cidade de Ório. Ali tem um quebra-mar pra entrada no porto, né? No pier. E a praia é esse pedaço aqui. Bem colado na encosta. Muito bonita a praia. Tem uma trilha ali. E é uma praia de surf. Também. E olha que legal. Acho muito bacana isso. Muitos barzinhos usam. Pegam aqueles paletes que não servem pra nada. Montam bancos, mesas. Pintam. E fica muito legal. Normalmente isso é próximo das orlas. Muito legal mesmo. Aqui tem o vestiário. Banheiro público. Tem até chuveiro. E aqui tem também os chuveiros externos. Ali pra lavar o pé. Nossa, muito linda essa região, viu? Foi uma surpresa. A gente errou o caminho e veio daqui. Agora subindo ali tem uma vista fantástica. Vamos ver se a gente vai até ali. E aí. Pois é, erramos o caminho Viemos parar nessa praia E acabamos dormindo Embaixo da ponte ali Música 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 Viajando de geral de volta às trilhas Música E olha, nada mal ficar hospedado ali não Pelo menos quando está um dia assim como hoje Música E começou novamente a temporada dos cogumelos Vamos ao momento gourmet com os nossos cogumelos Olha, até a praia eram nove quilômetros Vindo, descendo no meio daquelas trilhas que vocês viram Mas a gente saiu de casa só para ir até a praia Nem preparamos a carrinha, nem viemos com água Nem viemos com roupa adequada Então nós fizemos uns dois quilômetros aí por dentro E voltamos, mas para a gente já foi fantástico Lindo lugar, fantástico mesmo Chegamos até aquele hotel, né? Isso, chegamos até o hotel e voltamos E fora curtir a praia Música Bom, agora a gente veio fazer uma caminhada aqui na cidade De Ório, no centro Bom, Espanha Voltando aos velhos hábitos Até cinco, tudo fechado Até o banco Até o banco, até o supermercado É, tudo Ório é uma cidade pequena de seis mil habitantes Nem isso, né? É, menos de seis mil É muito mais com a população flutuante na alta temporada Então como a gente já está acabando a temporada Vai ficando muito mais tranquila a cidade Mas nós já passeamos em Ório ontem Então o que nós temos aqui? Três principais avenidas de comércio O porto A praia E o canal Então passam muitas embarcações ali E também tem a parte histórica Que nós vamos mostrar pra vocês Bom, aqui é a entrada da aldeia Na parte história Histórica E aqui tem uma catedral San Nicola Isso aqui tudo faz parte do caminho de Compostela, né? Vamos ali até o canal Bom, o porto está em reforma Então a gente vai ouvir um pouco de barulho Aqui tem uma zona coberta Pra eventos Feiras E bares e restaurantes Aqui tudo pra trás É a área histórica Vamos caminhar pela cidade E aqui é a zona portuária Com seus pesqueiros São pesqueiros industriais Ório foi um acidente agradável A gente não planejava parar aqui Parou porque errou o caminho Indo pra Pamplona E aí decidiu parar Pra conhecer E olha que lugar lindo que é Aqui tem uma Pracinha com café Restaurante Sorveteria E aqui em cima Nós vamos subir A parte mais histórica E aqui é a catedral de São Nicola Tem um centro histórico aqui Forte Olha, passa trem aqui Atrás, ali Tá vendo? Olha só Aqui tem uma escola de música Onde eles ensaiam músicas Pra filmes de terror É verdade A gente chegou a essa conclusão Que eles ensaiam Bom, aqui tem um painel Representando o último dia Que a cidade de Ório Pescou uma baleia Ou caçou uma baleia Foi em 1901 Agora já não tem mais Nada Referente a isso, né? Então a última baleia Caçada Ok Foi em 1901 Ó, tá aí algo Que eu já não Imaginava mais ver Principalmente na Europa O pessoal fazendo Arada Com dois bois E olha que lindo Esse canal É aquele que nós somos O mesmo que nós paramos A carrinha Aquele dia Ah, é linda Eu tô amando a cidade Tá aí E aí E no almoço aqueles cogumelos colhidos lá na trilha, na verdade. Muito bom esse cogumelos. Não, esse não. Esse pão doce foi aquele que nós compramos na França por R$ 1,50. Estava numa promoção próxima de vencer. Gente, mas ele é uma delícia. Vocês não fazem ideia. Muito bom mesmo. Foi um erro muito, muito agradável. Erramos o caminho, chegamos aqui e depois de duas noites, super agradáveis. Bora fazer serviço e partiu a aventura. A praia é logo ali e nós estávamos estacionados aqui. O pessoal reclama muito do barulho da ponte. De fato, a ponte está bem em cima, então faz um barulho como se fosse um trovão de longe ou uma onda batendo numa pedra no mar. Aqui é mais forte do que lá embaixo. Lá embaixo é um pouco mais fraco do que esse barulho. Mas, enfim, nós curtimos porque estava do lado da praia, meditamos, fomos na... Ah, foi fantástico. Então, bora lá, partiu a aventura, fui!